Olá, boa tarde. Nós estamos voltando nessa tarde do segundo dia da Rural Show Internacional. São 14 horas e 32 minutos. Uma ótima tarde para você. Obrigado a você que está curtindo a programação, que está compartilhando, que está acompanhando esses dois primeiros dias da Rural Show Internacional. A tarde está começando agora e eu vou conversar. Está aqui conosco o Gabriel Rodrigues. Ele é assessor da Casa de Cultura Ivan Marrocos, lá em Porto Velho. É a Casa de Cultura que busca os artistas do Estado de Rondônia, né? Exatamente. É isso, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou assessor da Casa da Cultura Ivan Marrocos, uma unidade da Fundação Cultural do Estado de Rondônia, Afonso. Nós estamos aqui na edição da Rondônia Rural Show pela primeira vez. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que pela primeira vez já sentiu o impacto aí, né? Isso, pela primeira vez. Eu já tinha visitado, mas ainda não tinha vindo trabalhar em si. Estamos expondo aqui, trazendo os artistas do Estado de Rondônia. Nós temos a exposição de oito artistas. Estamos aqui no pavilhão da agroindústria, né? Nós temos artistas de Nova Mamoré. Nós temos artistas peruano, que residem agora aqui em Rondônia. E nós temos artistas de Porto Velho. Esperamos que nas próximas edições a gente ainda venhamos participar novamente e que a gente traga cada vez mais artistas do interior do Estado e de outras regiões. Vendo o material, para quem vai vir? A gente não tem como mostrar agora, mas para quem vai vir aqui para a décima Rural Show e visitar lá o estande, o que vai encontrar lá? Eu vi que tem uns quadros maravilhosos lá. Maravilhosos, né? Então, o convite foi feito pelo diretor da Casa da Cultura à época, o seu Alisson Cortez. Ele convidou os artistas para que eles fizessem quadros com a temática da Rondônia Rural Show. Então, os artistas entraram no clima, eles fizeram quadros belíssimos. Nós temos quadros de cavalos, quadros de bois, quadros de índio, que é algo mais regionalizado. São obras, obras daquelas obras que você entra mesmo, sente que é o espírito de Rondônia. Então, assim, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito linda. Quem passa ali fica maravilhado, graças a Deus. Deu tudo certo, a nossa exposição está maravilhosa. E nós convidamos a todos que passarem por aqui a passarem no Pavilhão da Água Indústria e estar conhecendo o trabalho dos nossos artistas regionais. Gabriel, como é que o profissional, o artista do Estado de Rondônia, que está aqui em Jiparaná, ou em qualquer outro município do Estado, nós estamos agora em 18 cidades, 18 sites, pelo menos 18 a 20 cidades ao vivo agora, e se de repente um artista está lá, está lá em Vilhena, por exemplo, e ele quer ter o suporte, o apoio, ele quer, talvez ano que vem, vir com a Casa de Cultura lá, expor o produto, a arte dele. Como é que ele faz? É simples, nos procurem. Nós, ao começo do ano, nós visitamos algumas cidades, né? Folha de Moura, Cacoal, no começo desse ano, entre março e abril, para conhecer os artistas dessa região. É porque, para nós, como nós somos Fundação Cultural do Estado, nós não queremos ficar dentro da capital apenas. Então, assim, nós temos o nosso Instagram, casadacultura.ivanmarrocos. Pode estar nos seguindo, pode estar nos mandando mensagem. Repete aí, o Instagram da Casa da Cultura. É, casadacultura.ivanmarrocos. E tem o Instagram da Fonsé também. Pode entrar em contato, que lá nós vamos responder. No Google, se você pesquisar lá, Casa da Cultura Ivan Marrocos, tem o nosso número atualizado, que nós também respondemos nas avaliações. Lá funciona em Porto Velho, horário comercial? Não. Aí, a Casa da Cultura, o horário de funcionamento dela é de segunda a sexta, das oito da manhã até as 17h30 e aos sábados, das nove às quatorze horas, tá? Nós estamos disponíveis, nós estamos querendo não só trazer para cá, mas esses artistas que são do interior do Estado, nós temos o interesse de levar as obras deles para lá e para eles, para nós mostrarmos para a nossa população lá na capital as obras de todos eles. E nós também temos o interesse de pegar os nossos artistas de lá e trazer para cá para mostrar para vocês. E o intuito principal dessa exposição aqui é mostrar que a cultura, ela está sendo mais valorizada cada vez mais pelo governo do Estado, pela Fundação Cultural do Estado e mostrar que nós temos artistas incríveis, incríveis aqui. Nós temos artistas que residem aqui hoje, que são internacionais. Nós temos um artista lá de Nova Mamoré, a Edna Costa, que ela é acostumada a expor na França, na Inglaterra. Nós temos artistas, o Henrique Landa, que ele é peruano, que agora reside em Rondônia, que faz obras incríveis com a temática nossa regional, mostrando toda aquela beleza que temos em Rondônia. Maravilha! O desse material, a gente conversou em off aqui, mas o desse material que está sendo exposto aqui no estande da Casa de Cultura. Isso. Tem quantos artistas ali? Nós temos oito artistas. É, quadros ali de quantos artistas? Nós temos oito artistas. Nós temos aí, em média, entre 30 e 35 quadros. Infelizmente, nem todos os artistas puderam comparecer, mas nós viemos representá-los e nós viemos trazer as obras deles para que elas fossem mostradas. Nós temos um artista que veio de Nova Mamoré, que está ali com a gente, está participando, está bem assíduo, porque ele fez questão de vir. A gente sabe que a vida do artista, como a do brasileiro em si, ela não é tão fácil, né? E do artista ainda mais, né? Às vezes, não tem muito tempo, ele vive da arte, ele precisa produzir, ele tem outros compromissos, mas nós estamos aqui, nós temos oito e nós queremos, assim, com fé em Deus, para o próximo ter 20, 30, 40 artistas, se possível, para a gente ter uma exposição bem maior e mais linda do que ela já está. Ô, Gabriel, para a gente encerrar, eu sei que você está com a equipe bem reduzida lá, trabalhando lá no estande, você veio aqui gentilmente nos atender, mas eu ia te perguntar, em relação, tem um detalhe que eu te perguntaria, em relação ao pessoal que está expondo aqui, você falou que visitou vários municípios, vários municípios do Estado, conseguiu encontrar, conseguiu, nessas visitas aí, encontrar, vamos dizer, nomes aí que possam vir, de repente estar junto lá? Sim, nós visitamos, nós procuramos as fundações culturais de cada município, né? Nós fomos em Rolim de Moura, recentemente, em Cacual, aqui em Jiparaná e a nossa conversa foi uma conversa que nós viemos buscar essa parceria e nós voltamos muito satisfeitos com o que nós encontramos. Por quê? Porque nós percebemos... Tem arte no interior, né? São, no interior, eles são valorizados e eles se sentiram prestigiados, porque eles perceberam que nós estamos buscando. Então, foi um feedback muito bom, positivo, né? Para a gente. A gente está com esse planejamento de ainda esse ano conseguir levar artistas do interior do Estado lá para a capital e nós, agora, com esse sucesso que a gente está tendo aqui nessa exposição na Rondônia Rural Show, retornando ano que vem, nós queremos trazer não só esses outros artistas, mas queremos buscar também no interior do Estado e trazer para cá. Certo. Uma última pergunta, Gabriel. Você falou do horário da Fundação Cultural, mas o horário lá da Casa de Cultura, para quem quiser visitar, para Porto Velho e quiser visitar lá. Final de semana também tem, não? Sábado. De segunda a sábado, né? Segunda a sábado. De segunda, de 8 da manhã às 17h30 e ao sábado das 9h às 14h. Certo. Esse é o horário de funcionamento da Casa da Cultura. Tranquilo. Gabriel, boa sorte. Bons negócios aí com os quadros. Boa sorte. Espero que vocês consigam trazer mais artistas já na 11ª Rural Show ano que vem. Certamente teremos muito mais arte aí de Rondônia nos próximos estandes da Casa de Cultura. Será um sucesso. Já está sendo e com certeza a próxima será mais ainda. Beleza. Bem, nós conversamos com o Gabriel Rodrigues. Ele é assessor da Casa de Cultura em Vamba Rocks, lá na capital. Está aqui na Rondônia Rural Show. E você é convidado, né? Para passar lá no estande. Fica à vontade. Estamos desesperados. De repente, negociar um quadro. Eu vi que tem quadros lindos lá. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. A tarde está só começando. São 14h41min. É a tarde da Rural Show Internacional que você acompanha aqui pelo Giparaná Notícias e por todos os demais canais e plataformas. É a Rondônia Rural Show. A Rural Show Internacional que você acompanha aqui pelo Giparaná Notícias A Rural Show Internacional que você acompanha aqui pelo Giparaná Notícias A Rural Show Internacional que você acompanha aqui pelo Giparaná Notícias A Rural Show Internacional que você acompanha aqui pelo Giparaná Notícias